Exatamente, isso que você leu aí no título. Não é só uma especulação rasa, mas de fato o Fernando Diniz tem a CBF atrás dele para o comando da Seleção Brasileira em 2023. Não é uma informação do Brasil e eu sei que isso já te causa um pouquinho de estranheza. Você fala, ué, peraí, como é que a apuração da Seleção Brasileira não tá no Brasil? Você vai entender melhor tudo nesse vídeo aqui do Raiz Tricolor. Vamos embora? Vamos lá falar... Ah, eu não conheço o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, mas sou Tricolor de coração. E sou Tricolor, nenhuma coisa não anula a outra, pelo contrário, se complemento. E vamos embora. Pra gente começar a falar, a gente tem que falar que a notícia é do jornal Marca, da Espanha, beleza? Então não é uma notícia brasileira, ela é uma notícia justamente estrangeira. E você vai entender melhor. A notícia tá aí na tela. Brasil pensa... Eu já vou ler traduzindo porque o meu espanhol, vocês sabem, é muito avançado. Então, obviamente, a minha leitura ia ser plenamente saborosa pra vocês. Vamos lá. Brasil pensa em Fernando Diniz como sucessor de Tite. Após as complicações de Guardiola, a CBF passou pelo técnico do Fluminense. Lembrando que tá em espanhol, né? A matéria é do Mário Cortegana, que numa rápida pesquisa sobre ele, vou até abrir aqui, clicar pra abrir o perfil dele no Twitter, ele é jornalista, né? Como era de se esperar, publica lá no jornal Marca, da Espanha, a marca Mário Cortegana. E ele fala especialmente, ele é setorista de Real Madrid. Mas, obviamente, o jornal Marca é um jornal muito grande, ele cobre também outras questões. Pra quem não sabe, não lembra, enfim, a notícia... Acho que não sabe, né? Não tem como falar de não lembra porque esse não era um assunto nosso. Caio Henrique, quando teve a sua última transferência, foi uma notícia do Mário Cortegana. Foi ele que deu essa informação em primeira mão. Mas vamos lá, vamos pra Fernando Diniz. Apesar das grandes expectativas para a Copa do Mundo 2022, a Confederação Brasileira de Futebol, em plena renovação interna, segue planejando o futuro. Eu tô percebendo agora que a matéria já está em português. Que, aparentemente, ela tá traduzida automaticamente. Eu tô lendo aqui, tu vamos pôr espanhol, tá esquisito, esse espanhol tá tudo igual, seria planejando aqui. O Catar está no centro das atenções, mas os trabalhos continuam no próximo dono da bancada. Dono, né, do próximo treinador. Com o nome de Fernando Diniz em destaque nos despachos, nas conversas. O atual técnico está muito bem posicionado para assumir as rédeas. Ou seja, ser o comandante do Penta Campeão Mundial em janeiro de 2023. A primeira opção foi Pepe Guardiola, cujo irmão e representante... Ah tá, cujo segundo irmão e representante soube várias reuniões, né, com... Teve reunião, várias reuniões com o irmão, que é também empresário de Guardiola. Mas as grandes dificuldades da operação reduziram ao mínimo as esperanças da CBF. O que isso quer dizer? Por que essa notícia está sendo na Espanha? Deu pra entender já, né? Basicamente, porque a opção era Pepe Guardiola. Teve essa conversa, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente na matéria. E a apuração passa a ser também da Espanha, entendeu? A lógica é óbvia. O treinador da seleção brasileira é de interesse mundial. A gente não está falando do 15 de Jaú, a gente está falando da seleção brasileira. Então, passa a ser um interesse mundial e, principalmente, da imprensa espanhola, a partir do momento que Guardiola foi sondado. E aí, quando é citado o Fernando Diniz, é óbvio que se torna pra eles também uma pauta de futebol internacional, porque eles cobrem futebol internacional também. O técnico do City, com contrato no clube do Etihad, no clube lá do City, na empresa que patrocina o City, patrocina. Até 2023 foi oferecido pra assinar, até 2026, por cerca de 12 milhões de euros por ano. 1 milhão de euros por mês, praticamente, aí vão botar fixo 5, 6 milhões de reais por mês. pra ser treinador da seleção brasileira. Ou seja, parece que a CBF tem dinheiro, né? Ao que tudo indica, tem dinheiro, hein? Quem diria? Foi uma proposta muito poderosa, muito forte, mas ainda para um cargo como esse. Embora também fosse menos economicamente do que o que Pepe recebeu em Manchester. Recebe, né, em Manchester? Ou seja, Pepe Guardiola recebe mais no City. Diniz, nome constitucional no Brasil. Com essa rota perdendo força, houve uma reviravolta no roteiro e preferiu-se... Ou seja, Guardiola falou não, né? Com Guardiola respondendo não. Houve uma reviravolta no roteiro e preferiu-se que o escolhido fosse brasileiro. Ou seja, se não é Guardiola, é um brasileiro. Acho que tava... Isso aqui pode me dar problema no YouTube. Então, peraí. Deixa eu, né? Ajeitei aqui já. Isso poderia me dar problema. Alô, YouTube? Não tenho nada a ver com aquilo que tava ali, não, hein? É... Vamos lá. Para o presidente da CBF, o essencial é contratar uma pessoa que saiba administrar um grupo tão singular quanto o da seleção brasileira. Para o qual acredita que existam profissionais bem preparados no país, como o Fernando Diniz. A CBF já conversou com o seu representante, o representante Fernando Diniz, para saber suas intenções e reivindicações. O dirigente do Fluminense também foi recentemente elogiado em público e, em particular, por jogadores tão importantes quanto o Neymar. Teve o tweet famoso lá do Neymar falando que ele precisava de tempo pra trabalhar, né? E etc. Também por pessoas de grande importância no futebol brasileiro, como o lendário escolário Filipão, né? Maestro da seleção brasileira e que conquistou a Copa da Coreia e do Japão em 2002. Também tomou 7 a 1. Mas isso fica em segundo plano. Sua candidatura, né? Sua pretensão ali, sua... Enfim, sua candidatura, então, é promissora. Ou seja, a candidatura... Porque a candidatura dá a impressão de que o Fernando Diniz candidatou pro cargo da seleção e tá pedindo seu voto. Ligue 0500-337 para votar em Diniz. Ligue 0300-7171 para votar em Osvaldo de Oliveira. Tá aí a eleição pra ser treinador da seleção brasileira. Mas falando sério, cara... Vamos lá. Primeiro a gente fala de Fluminense, né? Fernando Diniz pra 2023 na seleção. Eu não sou pachecão, torcedor de seleção. Então eu não torço na Copa do Mundo, óbvio, né? Prefiro o Brasil campeão do que outras seleções. Mas não sou desses viciadões que, tipo assim, torcem pra seleção acima de tudo. Ou é igual, maior ou quase igual ao Fluminense. Se não, óbvio que não é. Mas... Mas eu acho que é meio que uma... Entendam a palavra que eu vou falar, tá? Você aí que tava viajando no vídeo... Alô! Alô! Você que tava viajando no vídeo vai ouvir só a próxima frase? Presta atenção pra você esperar a explicação do que eu vou falar. É quase que uma honra dar o nosso treinador pra seleção brasileira. Calma, 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 calma. Não tô falando de que, nossa, prestaram serviço à seleção. Não, eu digo de, assim... Isso traz pra gente um entendimento de que o nosso torcedor é bom. O nosso treinador, torcedor também. É bom pra cacete. Entendeu? Tipo, a gente tinha... É meio que um sentimento de André. Se André for convocado, ele desfalca o Fluminense. Isso é horrível pro Fluminense. Só que... É bom pra cacete André ser convocado, não é? Entendeu a lógica? Que ali é bom pra cacete André ser convocado. Mas, ao mesmo tempo, ele atrapalha o Fluminense. É a mesma coisa em relação ao Fernando Diniz. Isso dá a tônica pra gente que a gente... Se o nosso treinador vai pra seleção brasileira, a gente fica feliz pra cacete que a gente tinha um treinador ótimo. Qual que é a parte ruim é que eu entro agora? Que deixa de ser uma honra? É que a gente perde o treinador. Bom, né? Aí a gente vai atrás do 0300171. Vai atrás de Osvaldo de Oliveira. Pé na porta. Treinador de Waterpolo. Se você não entendeu, procura aí o vídeo de Osvaldo de Oliveira recentemente. Então, isso seria muito ruim pro 2023 do Fluminense. Eu acho que o Fernando Diniz, ele chegou num ponto no Fluminense nessa temporada em que é até difícil, como é o que pode acontecer, dele fracassar nesse ano. Porque o que seria Diniz fracassar nesse ano? Sendo bem sincero e de acordo com as expectativas do elenco, do gasto e até da própria intenção que a gente tinha pro ano do Fluminense. O Fernando Diniz fracassar seria ficar fora da Libertadores. Ou até mesmo nesse momento ficar de fora... Acho que fracassar nesse momento seria ficar de fora da fase de grupos da Libertadores. Perder o título da Copa do Brasil e ficar abaixo da fase de grupos. Acho que isso poderia ser considerado um fracasso. Até porque foi o que a gente ano passado também considerou um fracasso e a gente aumentou o investimento pra esse ano. Ir pra fase de grupos da Libertadores, dá pra gente considerar que se ele for sendo campeão da Copa do Brasil, ótimo, um bom ano, ótimo ano, né? O Fluminense foi campeão nacional cinco vezes na sua história. Pô, então a gente tá falando que isso é campeão de novo nacional, né? O Fluminense só ganhou nacional e estadual duas vezes no mesmo ano. Em 84 e em 2012. Então seria um dos anos grandes, assim, do Fluminense. Então Copa do Brasil, né? Seria um ótimo ano do Fluminense. Se ele for pra Libertadores pelo Brasileirão perder na Copa do Brasil, é, tá, não dá pra chamar de fracasso, mas também não dá pra chamar de um ótimo ano. O que eu quero dizer com isso? O Fernando Diniz tem tudo pra fazer um bom ano no Fluminense. terminar em alta em relação ao momento em que ele chegou. E isso pra 2023 seria importante. Eu não confio muito em Diniz montando o elenco. A gente já viu boa parte das contratações que Diniz fez e indicou. Algumas deram certo, algumas deram bem errado. Em 2019 a gente tem alguns exemplos disso. Tem ótimos exemplos, como Allan, como Kai Henrique, que você vai ter ali parte de indicação dele também. Mas você tem também indicações péssimas, como Evandro, por exemplo, que era também uma indicação de Fernando Diniz. Agenor também, né, foi indicação dele. Então, o que eu penso, assim, sobre seleção? Acho que, sobre seleção, eu não vou comentar aqui muito se seria bom ou não pra seleção, porque eu já falei isso algumas vezes. Acho que Diniz não é um treinador ideal pra seleção brasileira. Mas pode dar muito certo, como pode dar muito errado também, porque ele depende muito do dia a dia. Mas pro Fluminense, acho que seria uma perda grande, porém, não dá pra ignorar de que deixaria um gostinho bom, assim, na nossa boca, pelo menos na reta final desse ano, de saber que a gente tá tendo treinador da seleção brasileira. Agora, minha opinião, se vai ser ou não, eu acho muito difícil. Fernando Diniz encontra... Ele é 8'80, ele encontra resistências muito fortes de algumas pessoas. Então, se ele vira treinador da seleção brasileira, essas resistências sobem muito fortes. Ele tem o amor de muitos, ele tem o desejo, o desespero de muitos. Mas tem essas resistências também, que eu acho que, no final das contas, vão acabar preferindo ir pra um Cuca que tem uma resistência, mas é muito mais moral do que de futebol, apesar que deva ter também os trabalhos de Cuca. Eu tenho minhas restrições com os trabalhos dele também, sobre a evolução que ele não consegue fazer, e a continuidade. Mas, enfim, acho que vão acabar indo pra uma bola mais de segurança. Mas é interessante a gente ficar de olho nisso. O Fluminense pode estar neste momento como treinador do próximo ciclo da seleção brasileira. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha legal ter o treinador da seleção brasileira aqui no Fluminense? Você acha que isso é uma merda? Você tá pensando só em perder pro ano que vem? Você tá focando muito mais nesse ano? Enfim, deixa aqui embaixo os comentários. Fato é, Fernando Diniz não sairia antes do final da temporada, isso é bem óbvio, né? Até a próxima. Valeu.